E aí, eu sou o Bião Baladares e se só vem moleque, tá começando mais um vídeo e porra rapaziada, hoje eu estou aqui com o Willi, Brenner Marianozinho, Brenninho. Fala rapaziada. Hoje eu invadi, mano. Hoje eu invadi o estúdio do Brenninho aqui, inclusive... Vim direto do Free Fire. Olha rapaziada. Olha que loucura. E hoje, galera, nós trouxemos aqui um fuck, fuck, fuck amoroso, rapaziada. Sim, 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 sim. Você tem uma boa vontade do Brenninho aqui de multar uma coisa que eu vou começar o vídeo? Enquanto ele deixa o microfone silencioso, o microfone lá, o telefone silenciado, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal, se inscrever no canal, porque é vídeo novo. É vídeo novo no canal. Todo dia. Todo dia. Todo santo dia tem vídeo novo nesse canal maravilhoso, então vocês devem ver mais nada. E vamos para as perguntas que vocês mandaram para a gente no Instagram. Para quem não me segue, é arroba biovaladares. Brenner. Brenner. A gente ia falar Brenner, mas é só Brenner. É só Brenner. Ah, nossa. Que chique. É só Brenner. Enfim. Também coloca nos comentários a sua pergunta que pode aparecer aqui no próximo vídeo. Fechou? Minha autoestima está baixa ultimamente. Todas as minhas amigas são altas e estão no peso ideal. Eu sou baixa e muito magra. Não sei o que eu faço. Nossa. Ó, isso aí eu tô achando que você tá tentando muito se encaixar no que as pessoas acham bonito. O padrão da sociedade. Esse padrão ridículo que o povo implantou isso, implementou. Exatamente. Você é bonita do jeito que você é. Olha, eu sou... Ok. Acertário. Tô zonado. Não, eu não considero uma pessoa bonita, cara, entendeu? Eu, tipo assim, eu sou uma pessoa que, ó, eu vou te dar um conselho. Eu me acho gordo, entendeu? E o que que eu faço pra poder não me achar tão gordo? Eu coloco blusa preta. Entendeu? Porque o preto... Te deixa com uma autoestima maior. Sim, eu me visto bem, entendeu? Então, tipo assim, acaba que isso é muito de gordo. Eu acho que isso de feio, bonito e tudo mais, isso é muito relativo. Às vezes, pra mim, uma pessoa é bonita de um jeito, pra você, a pessoa é bonita de outro. A gente não tem que tentar encaixar dentro do que é bonito pra um certo grupo de pessoas. Pô, você tem que ser bonito pra você mesmo, entendeu? É bonito pra você mesmo, acabou. Falou bonito, né? Falou que o povo é bonito. Ah, pelo amor de Deus. Nossa, isso aí nem parece que é tropinha, né? Tropinha alfa. Nem parece que é alfa. Inclusive, vou gravar em breve. Como faço para demonstrar que estou interessada na pessoa? E se ela está interessada em mim? Eu sou péssima em demonstrar meus sentimentos. Você pode fazer o seguinte, funciona sempre, ó. Você chega na pessoa e fala, estou afim de você, tá bom? Funciona sempre, você vai deixar bem claro. Mas ela é péssima de demonstrar seus sentimentos. Será que ela é tímida? Então, você chega no cara e fala assim, ó. Sinceramente, eu sou péssima em demonstrar seus sentimentos. Entendeu? Mas, eu estou afim de você. Entendeu? Vamos tentar, vamos tentar. Será que você faz assim, ó? Entendeu? Já vi isso? Dá aquela... Já um charmezinho, olha assim. Dá aquela charmezada. Olha o senhor, e aí, tchuta, e aí, tchuta. Não, vou te dar uma ideia. Chega no grupo de amigos deles e começa a conversar só com os amigos dele. Não converse com ele. Nossa, aí vai... Vai se fazer difícil, vai se fazer difícil. Justo. Vai se fazer difícil. O cara vai olhar e fala assim, que isso, mano? Tá começando com todo mundo menos comigo? Mano, sabe como é que eu fazia pra poder chamar a atenção da menina que eu gostava? Eu pegava o Instagram dela e curtia três fotos antigas. Porque isso é um código pra falar assim, eu estou interessado. É, mostra que tá interessado. Exatamente, exatamente. Isso é legal. A tropinha. Aqui, ó. Pega a dica dos pais. Pega, pega. O que fazer quando as pessoas vão ficando previsíveis demais? Devo dar um tempo pra elas? As pessoas, no caso, namorado, namorada ou amizade? Se for de amor, afasta, mano. Afasta. Simplesmente afasta. Ah, velho, eu acho que tudo rola uma conversa, mano. Se você gosta da pessoa, tá ligado? Se você quer correr atrás dessa pessoa, eu acho que tudo é conversado, entendeu? Mas é que esse negócio de previsíveis não é necessariamente uma coisa ruim. Ah, você é previsível. Eu te acho previsível em algumas coisas, por exemplo, eu já sei o que você vai fazer, dependendo da situação, significa que isso é ruim. É, dependendo você... É, mas e se a pessoa quiser inovar, entendeu? Não, o negócio é o seguinte, uma pessoa previsível é uma pessoa que você já sabe o que ela vai fazer, tipo assim, é claro já o que ela vai fazer, você já conhece a pessoa. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, mas se for, afasta. É, ou conversa. Ou conversa, ou troca ideia, etc, tudo mais. Próxima pergunta! Gosto de um menino de outra escola, porém a gente tem um amigo em comum. Minhas amigas virem falando pra mim e falar com ele, porém eu tenho medo de levar um fora. E agora? Mano, o que você tem que colocar na sua cabeça é que o não você já tem. O não você já tem, você tem que tentar, ué. Exatamente, se você não tentar, tudo na vida é tentativa e erro, mano. Faz o seguinte, deixa pra lá, deixa seguir a vida, espera pra ver se ele vai falar com você, e aí outra pessoa vai ficar vendo na sua frente. Nossa, que tristeza. Ué, então não espera não, véi. Vai lá falar com o cara, mano. É, exatamente. E se levar ou não, levanta a cabeça e segue em frente. Tem tanta gente no mundo. Exatamente, tem tanta gente no mundo, cara. Tá vendo? Pode estar do seu lado aí, ó. Olha pro seu lado aí. O que é isso, velho? Eu não gosto de uma garota linda, mas ela fica me cantando. O que eu faço? Oxi, eu não gosto de uma garota linda, mas ela fica me cantando. Isso é que é a vida, deixa ela cantar, ué. Ou não, ou chega, se você não tiver gostando das cantadas. A gente fica cantando e ela fica dentro da sua orelha assim, lindo demais. Não, se você não gosta das cantadas que ela fica te dando, você chega nela e fala, ô, na moral, você não entendeu o que eu não quero. Sabe qual que é a maior do seu podar? Tô namorando. Eu namoro. Pronto. É. Beleza? Você fala, eu namoro. Acabou, a pessoa vai te respeitar e pronto. Meu crush fica dando mole pra mim e quando falam de mim pra ele, ele fica... Corado. Corado? O que é corado? Coradinho, vermelho. Ah, quero dizer que gosta dele, mas e se você recebeu um não de novo? De novo, então ele... De novo. Pera aí, o cara gosta de você e fica dando mole pra você, mas já te deu um não? Então, assim, eu não tô entendendo mais. Eu não tentaria de novo. Eu também não. Receber ou não, bola pra frente. Se for pra vocês ficarem juntos, deixa ele chegar a você. Exatamente. Se valoriza, se valoriza. Não, 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 não. Esse povo é... O que que é isso aí, gente? O que que é isso? Se valorizem mais aqui, ó. Tem que se valorizar. Fica ativo, senhor. Fica ativo aí. Vai jogar um free fire pra gente. Assiste nossa live aí que você vai ter que ter que... Alfa te impõe. Alfa. Todo dia. Tenho uma dúvida em relação ao meu crush da faculdade. Outro problema que me impede de falar com ele é a timidez. O que eu faço? É sempre a timidez. Mano, timidez. É sempre a timidez. Eu acho que, assim, perde a timidez. Ou então, fica esperando ele chegar em você até uma pessoa chegar nele e ficar com ele. Nossa, Breno. Ou... É a verdade, cara. Seus conselhos amorosos são os melhores, mano. É a verdade. Você pode ficar esperando, cair do céu, uuuuh. E ele vai namorar, vai casar, vai ter uma família e você nunca vai ver com ele. Mas, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu sou tímido. Parece que não, mas eu sou tímido. Pessoalmente, tipo assim, chegar e pá. Eu sou tímido. Eu prefiro ir, tipo, sondando, tipo assim, sei lá, você quer sair com uma pessoa, entendeu? Você quer sair com essa pessoa pra sair? Eu geralmente chamo mais amigos pra poder vir comigo, entendeu? Pra poder não ficar, sabe, tímido. É, é uma boa estratégia. É, chamo no Instagram, fico conversando no WhatsApp durante a semana, entendeu? Porque chega pessoalmente e fica mais de boa, entendeu? É melhor do que você já chegar assim, papum, entendeu? Eu não sou do tipo de pessoa que, sei lá, nossa, você vê uma pessoa na pracinha ali, eu vou chegar nele e conversar. Eu sou muito tímido. Só se tirar pessoas juntos, entendeu? Eu sou assim. Não sei você, você é mais introvertido, né? Eu sou mais introvertido. Eu começo a trocar ideia. A pessoa já sabe que eu quero ficar com ela. Mas eu também não sou aquele escara chato que fica em cima, não. É o seguinte, ó. Se você quiser, tamo aí. Se você não quiser, tamo aí. Não tamo aí. Eu tinha uma amiga de mais ou menos 4 horas de amizade, só que eu não me sentia bem com ela. Pois eu não podia falar com ninguém que ela ficava com raiva. Mas todas as vezes que ela achava alguém conhecido ou melhor que eu, ela simplesmente esquecia da minha existência. A dúvida é, fiz certo me afastar? Total. Mano, completamente. Você é um exemplo pra mim. Vé, eu tenho uma amiga sim, sabe? Quer dizer, não sei se ela é minha amiga mais, mas ela é tipo assim, ela é sua amiga e ela é minha amiga. Nós não somos amigos. Só que a gente se conhece, a gente não pode ser amigo. Entendeu? Entendi. A gente não pode ser amigo. Vou colocar aí, eu vou te colocar em ponto de dizer que essa aqui é a pessoa, essa pessoa é amiga do Brenner, essa pessoa aqui é minha amiga. E eu não posso ser amigo do Brenner, porque ela fica com ciúmes. Entendi. Entendeu? Entendi. Ela fica com raiva. Mano... Não, sempre tem gente assim. Sempre tem gente assim. Aí quando aparece uma outra pessoa, sei lá, nós dois somos amigos, ela pode chegar aqui e se intrometer. A gente que não pode se intrometer com ela. Ah, isso é egoísmo, entendeu? Deu? Não, isso é muito egoísmo, véi. É egoísmo, não dá certo. Se você se afastou porque você não estava gostando, você fez certo. O problema é se você ficasse assim, ó. Ai, será que é certo eu me afastar? Mas se você já se afastou, acabou, você já tomou a atitude. Acabou, tá certo sim. E agora a última pergunta aqui. Estou namorando há quatro anos e já moro com a minha namorada, porém, ela não mora comigo, mas ela tem a chave, entendeu? Então ela mora comigo. Eu estou casado? Eu estou vivendo um relacionamento casado? Eu estou vivendo um relacionamento casado? Significa que um dia eu vou casar com ela, né? Ninguém começa a namorar pensando em terminar o dia. Então, assim, pretendo me casar com ela e ela pretende se casar comigo. Mas você vive no dia de casado hoje. Não, a gente mora no mesmo apartamento pra gente gravar e ver mais. A gente namora, a gente é super feliz, mas estamos esperando pra casar de verdade. Divide mesmo o quarto, tem os cachorros, tem os próprios móveis, não? Não, ela tem a chave, enfim. Não, a chave reserva do apartamento. Entendi. A gente não casou ainda, a gente vai casar. A gente ainda não casou. E pra casar, tem que ter certeza, tem que ter muita certeza. E tem que ter condição, tem que ter preparação, entendeu? Tem que ter tudo. O Belen é casado, gente. Eu quero ser padrinho, entendeu? Eu quero ser convidado pro casamento, que eu vou dançar. Quando a gente casar, eu vou convidar você e vou convidar outras pessoas pra ser padrinho. Isso, tem que ter. E eu quero presentes. É, padrinho é uma vez mais cara, né? Caras. Cafeteira, geladeira. É, eu já tenho geladeira. Ah, então não precisa comprar nada, não. Carro. Carro, vai pagar a minha cara de... Barro, avião, vou querer tudo. Ah, mas, só na isso. É isso, gente. Não esquece de deixar muito like, se inscrever no canal. Se inscrever no canal do Belen, que tá aqui na descrição. Alvo, que eu tinha novidades. Alfa, decora esse nome. Alfa, comenta o nome aqui embaixo. Alfa, Alfa, Alfa. Só assim. A-L-F-A. Alfa, comenta aí, fechou? E em breve vocês vão saber com mais novidades. É isso, até amanhã. Beijo no quarto de vocês, tamo junto. E só vai, moleque. E aí E aí E aí E aí E aí E aí